Olá amigos, bom dia. Eu quero aqui falar sobre um comentário que foi deixado no meu canal e que eu respondi esse comentário hoje. Eu já começo aqui pedindo desculpa, pedindo perdão. Quando a gente fala algo ou entende algo que a gente não consegue interpretar aquele comentário. Mas também eu quero aqui deixar o meu desabafo. Bom, o comentário do George Bird, ele diz assim, ele fala sobre a portaria de bem 1103, que muda aí as regras da prova de vida a partir deste ano de 2023, certo? Eu costumo, quando eu trago portarias, eu leio essas portarias, esses decretos que foram publicados no diário oficial na íntegra, para que as pessoas possam ter um conhecimento maior sobre tudo aquilo que foi publicado, né? Às vezes esse vídeo demora um pouco, torna-se longo, mas isso é a escolha de cada um que vai ali assistir. Você pode assistir por completo, você pode assistir no meio, você pode assistir um minuto, dois, a escolha é sua, certo? Mas olha só o que ele deixou e o que eu respondi e o que ele respondeu novamente, certo? Agora, quando puder, faz um vídeo tirando toda essa linguagem técnica e resume o máximo possível, nós agradece. Bom, no caso, deixar um vídeo curto, né? De forma, é, tudo ali resumido. Bom, e eu respondi para ele, uma portaria deve ser lida na íntegra, se você não tem paciência, é um direito seu. Precisamos aprender mais e não encurtar o tempo, pois no futuro saberemos menos, se tudo se tornar resumindo. Ótimo final de semana, abençoado para você, foi o meu comentário. E ele respondeu cá embaixo. Mal educada, sempre vejo teus vídeos com paciência, sempre deixo o meu like. Ocorre que a maioria dos aposentados não tem tanto conhecimento, desde que temos técnicos, desses termos técnicos. Bom, se as pessoas não têm conhecimento, elas precisam saber o que de fato há naquela portaria, o que de fato está ali para ser cumprido diante de uma regra, seja ela previdenciária ou não. Certo? O gesto de um canal de atitude pública deve ter bom senso e conhecimento de ler, interpretar e traduzir de forma simples objetiva, não apenas ler e repassar. Então, se eu não consigo traduzir algumas coisas, né? Não sei. Então, vamos lá. Seja um dos motivos que o teu canal patine saudade do professor, né? Professor Walter. Peço desculpa também aqui, né? Por falar de uma pessoa que não está aqui mais, né? Para se defender, mas quem acompanhava o canal dele sabe que na hora dele dizer também as verdades, ele dizia sempre, certo? Alguns comentários que também eram deixados lá, certo? Mas, é... só vim aqui neste canal por recomendação dele, mas já estou saindo. Aproveite melhor as críticas e cresça. Bom, o senhor Jorge Birge, Birge. Desde já eu peço desculpa pelo seu entendimento, né? Do mesmo jeito que eu errei, por não saber interpretar o seu comentário. Mas, quando se trata de portarias, pelo menos no meu entendimento, é importante que as pessoas saibam de todos os detalhes que está ali para ser cumprido. Até porque, quando sair lá na frente algumas informações e as pessoas não sabem do que se trata, vai estar lá na portaria sobre aquilo. E isso é importante, certo? Informações postadas nos sites saem de forma reduzida. porém, nas portarias, tem todo o texto completo, para que você possa tirar suas dúvidas de maneira mais ampla. E se eu resumir, né? Porque não significa que eu não possa resumir. Claro que eu posso resumir. Eu posso ler um texto e tirar as coisas melhores, mais importantes desse texto. E isso é importante. Mas tem informações que é necessário que essa informação seja na íntegra, para que as pessoas que tenham menor entendimento possam saber, principalmente, né? Essas palavras mais difíceis, né? Que são pronunciadas, que são colocadas, usadas pelo INSS. Então, o meu trabalho patina, mas não me importa. eu trabalho com a verdade, eu não piso em ninguém, certo? E eu não sou uma educada, porque eu não denegri a tua imagem, eu não denegri você, eu não te, né? Falei nada que abonasse aí o seu nome. Então, são coisas que acontecem na vida, onde a gente cresce com os comentários, com as críticas, mas tem coisa também que a gente precisa falar, certo? Se você saiu do canal aqui, não posso fazer nada. Se eu perder também outras pessoas, não posso fazer nada. Mas eu vou continuar lendo na íntegra os meus conteúdos, as portarias que saem. Porque pessoas que precisam aprender, entender algumas informações que só tem se você ler na íntegra. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana e desde já peço desculpa pelo mal entendimento.